Que bom ter te encontrado, Severo. Vai, menina. Acabei de chegar. Bárbara? Como vai, vovô? O que é que houve? Me disseram que você ia pra São Paulo? Mudei de ideia. Eu resolvi fazer ginástica aqui no clube e acabei tomando um drink. Um drink? Parece que foi mais do que um drink, não foi? Sente-se. Eu tô ótima, vovô. O seu amigo ficou me fazendo companhia. Tava esperando minha filha. Rafaela. Oi, papai. Tudo bom? Você tá linda. Obrigada. Doutora Hermina, acabou de chegar. Olá, como vai? Você, como é que está? Tudo bem. Oi, Bárbara. Oi, Rafaela. Sente aqui. Aqui, ó. Mas, como eu disse, as próximas eleições vão ser muito interessantes. Dizia? Pra mim. Ah. Eu acho que ganha a oposição. Bem, então, ganhamos nós. Claro. Ganhamos nós. O Sidney, desculpe. Eu não te cumprimentei. Que isso? Eu mando servir o de sempre? Ah, claro que eu já tô esperando o tempo. O Antônio, por favor, o de sempre pro doutor Hermina. Eu não creio que a senhora esteja segura aqui. O senhor ex-marido está à sua procura. Com certeza pode até voltar essa fazenda. Bom, é a sua filha, Dona Angel. Onde é que ela tá? Tá em lugar seguro, na casa de uma amiga. Mas eu não quero ficar aqui muito tempo. A senhora tem uma fotografia do seu marido? Não, senhor. Não tenho, não. Bom, eu pedi uma foto dele na central, mas pode demorar alguns dias. Eu não quero voltar pra Campinas, pra casa dos meus pais. Ele já esteve lá. Ele pode estar indo naquela região, pode estar cercando a igreja, eu não sei. Igreja? Meu pai é um pastor evangélico. Meu Deus, o que que eu faço? Pra onde é que eu vou? Minha casa em Jussara tá fechada. Eu posso voltar pra lá. A senhora pode ficar tranquila. Conosco a senhora está em segurança. Obrigada, doutor. Obrigada por tudo, Tomás. Bom, me liga dizendo onde você tá, tá? Claro. Tchau. 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 Senta aí, bonitinho. Eu vim tomar posse. Como é que é? Eu vim tomar posse da minha fazenda. Com a morte do Juca, essa fazenda é minha. Portanto, agora você é meu hóspede. Seja bem-vindo à minha propriedade. Se você se comportar direitinho, a gente pode se entender muito bem. É engraçado, né? É bem engraçado. Eu ter que usar essa arma pra tomar posse de uma propriedade que é minha. Minha. Por direito legítimo.